O desembargador que insultou um guarda municipal do litoral de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização ao servidor que foi humilhado. No ano passado, o desembargador Eduardo Siqueira foi flagrado insultando o guarda municipal que o multou por caminhar na praia sem máscara. O magistrado chamou o profissional de analfabeto e ainda rasgou a multa. A justiça entendeu que a postura teve potencial para humilhar e menosprezar o guarda. O desembargador deverá pagar 20 mil reais de indenização por danos morais. A defesa do desembargador disse que vai recorrer.